Bem, eu gostaria de compartilhar algo bem interessante que saiu no Bing, tá? Essa nova ferramenta aqui. Inclusive, a gente já faz vídeo no canal falando sobre isso, mas agora o recurso disponibilizado é em português. Você pode fazer, pedir a solicitação das suas imagens para ser criadas em português. Anteriormente, era só em inglês, né? Então, eu vou clicar em mais criativo. Aqui nessa parte, eu vou digitar. Coloquei em português. Olha só, ele vai começar a girar. Eu posso tentar criar um anel de casamento realista para você. Olha só, ele está criando a imagem. E note que eu fiz a pergunta em português. E olha só, as imagens criadas. Olha que interessante. Da hora, né? Eu vou criar uma imagem. Vamos aguardar. E ele vai criar essa imagem. Note que eu fiz a pergunta em português. Ele vai gerar a imagem. Anteriormente, eu precisava do Google Tradutor para poder traduzir e colocar. Agora, ele já criou a imagem com o comando em português. E aí, tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo para tirar sua dúvida. E aí, tem dúvidas. Obrigado.